Eu não sei mais de nada, se eu tô com ela, se eu não tô com ela, se eu tô com ela, se eu não tô, 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 se tiver eu tô feliz, e se não tiver, eu tô feliz também, vamos ver. E aí, tudo bom? Eu sou a Vitória, eu sou a Vivi, e está começando mais vídeos no nosso canal. Bom, no vídeo de hoje, a Vivi veio trazer uma coisa que a gente falou que ia fazer, né? Que é um vlogzão, porque hoje tem o que, Vivi? O aniversário da Lelê, exatamente, a gente vai mostrar tudo pra vocês, chegamos aqui no salão agora, vamos desarrumar, ficar bem gachones, e vamos mostrar tudo que vai acontecer na festa, se rolar beijo, a gente grava, se rolar fofoca, rolar intriga também, briga, se Deus quiser, não vai rolar briga, né, porque todo mundo é amigo. É, exatamente, se rolar briga, daí estraga o rolê. Mas é isso, bora lá pro vídeo, não esquece de deixar o like, se você é novo no canal, se inscreve, e bora lá, gente, porque eu tô muito animada pra hoje. Estamos aqui na sala de espera, esperando, né, onde a gente tá vivendo toda largada. Nicolás veio com a gente acompanhar, né? Esse é aquele Nicolás feijinho? Lógico que não, Nicolás, você se ofereceu. Fez eu carregar a bolsa, a roupa delas, tem pé. Gente, deixa eu falar, sabe por que ele veio? Porque salão é conhecido como fofoca? Fofoca. Ele veio fofocar, é verdade. Vocês acham que mulher é muito fofoqueira? Na escola de vocês, as meninas é fofoqueira também? Ele não é bobo. Não. Mulher é fofoqueira, mano. Mas pra vocês, tá bom? Gente, acabei de fazer a minha maquiagem com a Fabi, maravilhosa, e a Vitória tá aqui fazendo a dela, terminando. Óbvio que a nossa maquiagem é igual, né? Mas, olha o que é mais... Não, 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 não. Maquiagem aqui, meu. Pula logo. Vai. Do Covid, que é a terceira dose, e eu não tô aguentando o meu braço, não. Bora. De nada, a gente já tá na festa, e a Patrícia tá comendo, né? Se a Patrícia não tiver comendo... Eu também. É escondidinho. Amor, tá muito gostoso. Mas a gente vem na festa pra quê? Exatamente. Mas sabe o mais legal que a gente esquece de lavar tudo, né? Exatamente. Gente, a gente chegou em casa porque a gente tava passando muito mal. Trocamos mais ou menos, né? Colocamos os sapatos e tal. E já viemos pra festa correndo porque a gente tava atrasada. E aí... Taspo, a gente pode namorar? Pode ou Sasuke 25, 22? Vamos? Aqui, né? Chegamos aqui comendo, porque é isso que a gente vem fazer. Brincadeira também, vê a Letícia, né? Esse dia dela, maravilhoso. Mas a comida também é muito importante. Muito boa, e depois a gente mostra mais um pouquinho da festa pra vocês. Olha que gato, gente. Tô de terninho. Que coisa mais... Por que a gente tá tão bonita assim, amigo? Porque ele tem que trabalhar na portaria, ele tem que ser receptivo, não é não, chat? Tô bonito. Ah, não. Nem... Oh, nem sempre. Hoje você tá. Mas você vai dançar? O que que vai acontecer? Ele dançou. Ele vai dançar. Eu quero ver isso. Aí eu vou tentar isso aqui, ó. Eu só vi você dançando uma vez. Ó, tava dentro, ó. Tá certinho. O cintinho é bem solteiro, gente. Solteiro, meninas, chamem no direct. É, ó, que gatinho. Ah, não tá solteiro não, eu acho, viu? E começamos com o drink, né, Vitória? Qual você pediu? Eu pedi uma pina colada. E eu pedi um beijo na boca, sim. Beijo na boca, é top. Quer mais? Gente, o nome daqui é beijo na boca. Se eu não beijar hoje, eu peguei pelo menos um. Não, mas assim... É porque você tá sentindo falta, né? Que nojo! É, até parece que eu acho que você deveria ganhar um beijo na boca. Você tá precisando beijar. Tô não. Você tá muito carente. E eu já até sei que você vai dar uma pra você beijar, hein? Tá aqui? Não. Não? Ah? Não tá aqui? Não tá aqui. Vou tá aqui de novo, aí. Aí eu sei. Ok. Ah, daí muda pra mim, pro boi. Firme no boi, né? Tá aqui? Não. Vai tomar no... Ô, tô puto. Tô puto. Papo reto? Papo reto? Pô, ainda bem que eu sou lindo. Ainda bem que eu sou lindo. Porque se fosse pra sofrer por mulher, eu já tava louco. Ainda bem que eu sou lindo. Sou boi. Sou calvo. Eu fedo. Mas foda-se. Olha quem acabou de chegar. Ah, acabou de chegar. Então, aquela hora que ela falou, ainda não tava. Tá. Será que é o que eu tô pensando? Tô fazendo aí do lado da minha irmã, pode saber? É que a gente é amigo. Tentando reconquistar, né? Não. Tentando reconquistar nada. 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 É. É uma bosta ser fofinho, né? Papo reto? Pô, que merda é tu ser fofinho, bonitinho? Pô, porque eu só sou doente na live. Mas, pessoalmente, eu sou tipo... Você tá bem, vida? Você quer mais alguma coisa? Eu pego pra você. O que você quer? Quer uma comidinha? Quer? Tá, eu te dou. O que você quer agora? Pô, cara, eu dou tudo. Tu-do. Tu-do. Pras meninas. Pras meninas. Tudo. Eu sou a pessoa mais fofa do mundo, cara. Por isso que todas se apaixonam. Mas... Eu vou ligar pra Elisa fazer macumba pra Vivian gostar de mim. Eu acho que é o que eu tô precisando fazer, véi. Eu tô de vela. Eu estou de vela. Eu estou de vela. Eu vou contar pro gêmeo, hein? É mesmo? Otávio, sai daí, por favor. Eu cheguei muito antes dele. Você vai acabar com nossos esquemas, meu amor. A gente é amigo. Mas você vai acabar com meus esquemas, tá? Agora eu estou com o crush novo. Você preferiu a outra. Você preferiu a outra. Então vai com o crush novo pra casa do caralho. Foda-se. Tio Tem. Foda-se. Vai pra casa do caralho com o crush novo. Não quero mais. Não quero mais. Foda-se. Ah, pelo amor de Deus. Eu não vou... Ó, chega. Chega. O boi tá puto. Não tô puto. Chega. Não vou mais me rebaixar por causa de mulher. Trato feito? Só quem concorda digita trato feito. Vamos fazer um trato. Nunca mais. Nunca mais. Cabou. Cabou. Quer ficar com o outro? Vai e fica. Eu tentei. Trato feito. Fechou? Quer ficar com o outro? Vai e fica. Eu tentei. Eu fiz o meu papel. Eu fui atrás. Fui atrás de novo. Depois fui atrás de novo. E depois fui atrás de novo. E de novo. E de novo. E de novo. Não quer? Foda-se. Você é aí que falou as suas escolhas. Falou nada. Sei nós dois. De olho, viu? De olho. Gente, todo mundo tá saindo da mesa. E me deixaram aqui sozinha. Eu não sei não. Eu tô de olho na Vivi, não tá? Mas eu acho que é só amizade. Diz ele que é só amizade, né? Diz ele, diz a tropa do C, diz meu pai, diz minha mãe, diz Ruzbé, todos. É só amizade. Chega. Chega. E eu e a Vivi também já tamo com o olho com outras pessoas. Mas tudo bem. Gente, aniversariante ali, com a Juliette, tudo normal, né, Vitória? Estamos aqui abandonadas porque a Paty, o Dedé, deixou a gente e foi embora. Para de ser burro, careca. Irmão. Burro é você. Tu tem que se fuder na vida. Você mesmo. Que fica falando, ai, é Tasvian. É Tasvian. Eu tomara que você fique chamando a mina todo dia no WhatsApp, mandando mensagem, falando o quanto gosta dela, o quanto quer ter ela. E ela seja seca com você porque tu merece. Isso é atitude de boi. Isso é atitude de boi. E você é boi. Você é boi. Porra. Porra. Eu não sou assim, não. Eu sou cachorrão. Eu sou trem bala. Eu quero pegar uma, depois eu quero pegar outra. Tenho 24 aninho. Pô, tio tem memo. Tio tem memo. Papo reto. Tio tem memo. Foda-se. Foda-se. Agora eu... Tio tem memo. Vocês ficam me chamando de boi, cara. Chato pra caramba. Eu sou golpe. Eu sou golpe. Minha música é aquela. Nós, os moleques do problema. Ela sabe que não é graça. Pô, que pôr de boi, cara. Gente, vocês acreditam? E a gente tá aqui agora na festa só. E na verdade a gente tava conversando com... Ser boi é igual ser calvo. A primeira etapa você nunca aceita. E eu que já fui os dois. O que você faz? Ah, eu vou pular. Eu vou pular. Eu vou pular. Os meninos. Aham. Mas aqui, né? Não dá pra gravar toda a conversa. Aqui tem as fofocas. É, não dá pra falar todas as fofocas também, né, gente? Mas é isso. A gente tá tomando uns tripizinhos, gente. Falando nisso. O nome desse drink eu acho que eu já falei. Mas é beijo na boca. Viciei. Só tô tomando eles. A Vitória pediu um lagos. Isso aqui é azul. Isso aqui é azul. Mas é uma coisa. É lagos, não é? Gigi Tasbé é o melhor casal? Tasbé? Não sei, gente. Mas é isso, gente. E voltamos. Já é outro dia. Por quê? A gente esqueceu de gravar o resto. Exatamente. Tá pensando, gente. Londrina, vou mostrar aqui pra vocês. Que Londrina tá caindo. Pé da água tá caindo. O mundo. E fica mais incrível que o dono dessa casa não tá aqui. Tá viajando. Tá viajando. Quem apoia Tasbé digita Tasbé. Eu apoio Tasbé. É eu e o Rusbé, só. Não quero mais chip com mulher nenhuma. Foda-se. Praia com sol. Não tem praia. Tem praia? Tem praia? Ah, pra mim isso é... Tem... Ah, viu? Não tem praia. Tem piscina artificial. O João tá pra praia? Praia. Não é praia. Tá pra Dubai. Ele tá no bem bom. E nós estamos aqui no chuvão. No chuvão, entendeu? Mas, continuando, a festa foi incrível, né? Comi, gente, teve hambúrguer, batata frita, até um monte de coisa. Só que assim, eu queria entender uma coisa, sabe? O que aconteceu na perna? Caralho, eu tô pilhado, mano. Eu fico batendo na minha perna. Essa família é muito unida. E também muito oriçada. Brigão na perna, né? Vocês viram, aliás, que você, senhora Vivian, estava muito juntinho com o Taspio, viu? Ah, mas é porque a gente é amigo hoje, a gente conversa, a gente... Conversa, conversa pra caramba, né, Vivi? Nossa senhora. Ó como conversa pra caramba, ó. Ó, ó, conversa demais. Melhores amigos, ó. Domingo, domingo, Vivi, ontem, bom dia, eu dormi 20 horas ontem. Ah, bebê, descansou pelo menos? Sim, sim, acabou. Nossa, que conversa, melhores amigos, tá maluco, nossa. Deus me livre. Conversa. Ah, é normal abraçar amigos, né, conversar. Hum, então vocês não voltaram? Não. Nem nada, nem o remember? Não, não. Uhum. E aí, como está seu coração? Ah, tá, tá tranquilo. Por enquanto. Tá tranquilo? É, e o cresmo não? Ah, aconteceu um negócio aí, mas não posso contar, porque vai aparecer no vídeo da Paty, né? Tchau. 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 E aí, como vai falaram? Aparecer? Apareceu. Ah, eu dei o'm vó de vocês, se arrumando? Aham. É por que é gata, né, Nícolas? Não. Não? Só a Vívia. Brincadeira. Tô zoando. Tchau. Gente, é como é a Vívia mais minha amiga que a Vitória. A Vitória me abandonou agora. Mas se bem que eu fui graça com ele e vencera... O que você acha do novo crush da Vívia? De vocês duas, né? É... Tchau. E do ant... Hum, tipo, ele parece um linguine, sabe? Tipo, lembra um pouco o Ratatouille e tal. Ai, mas... Não vou falar nada, né, porque, tipo, como eu vou comparar ele com o Táspio, né? Deixa ela. Chico, Táspio. Ah, Táspio. Não presta, né? Não presta. É, mas ela foi trocada, né, supera, há dois anos. Vai viver. Vai viver. Mas é isso, gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado do vlog. Se você gostou, não esquece de deixar aquele like. Se você é novo no canal, não se esquece de se inscrever aí. E bora. Bora lá pro vídeo. E é isso, um beijo. Tchau. Foda-se, a partir desse momento, agora, o momento sagrado, 21h07 da noite, vim anunciar pra vocês que eu, Táspio, sou o mais novo cachorro de Londrina. Agora eu vou ser MVP nessa porra. Vim anunciar pra vocês que eu, Táspio, sou o mais novo cachorro de Londrina. Vim anunciar pra vocês que eu, Táspio, sou o mais novo cachorro de Londrina. Vim anunciar pra vocês que eu, Táspio, sou o mais novo cachorro de Londrina. Vim anunciar pra vocês que eu, Táspio, sou o mais novo cachorro de Londrina. Vim anunciar pra vocês que eu, Táspio, sou o mais novo cachorro de Londrina. Tchau.